Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos. E eu, adivinha que sou? Quem será? A Dizinha, né? Hã? Dizinha. Dizinha. Eu entendi. Dizinha. Não, Dizinha. Dizinha, isso aí. Dizinha de my heart. Dizinha de my heart. E hoje a gente vai falar pra vocês quais foram as nossas leituras do mês de abril. Não foram grandes leituras. Não, não. Mas, assim, é... Quer dizer, foram grandes leituras, mas não foram grandes em volume. Volume, né? Mas é bom porque, assim, o vídeo fica menor, né? Porque vocês reclamam quando a gente fala demais. Não, não reclamam, não. Eles gostam, tá? É, sei não. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo e depois da vinheta. Vem com a gente, que depois da vinheta tem bastante... Vem com a gente, vem com a gente. Depois da vinheta tem um monte de dica de quadrinhos. Só coisa boa. É. Vou começar mostrando pra vocês, então, um quadrinho que Dizinha ainda não leu. Mas, olha, já tô aqui, ó, encheu o saco pra ela ler, né, Dizinha? Eu vou ler. Porque eu amei. E vou encher o saco de vocês também. Leiam, fancy. Eu li o volume 1, que foi o volume que foi publicado até o momento no Brasil, né? Mas a gente vai ter toda a série publicada pela Galera Record. Inclusive, a gente recebeu ele, acho que no último unboxing que a gente fez aqui no canal. E eu até comentei que eu achei ele um pouco caro, porque ele é fininho, né, né, né? Mas é bom? Ignora. Vale super o valor. Gente, é maravilhoso. Ai, quero ler. Primeiro de tudo, ele é todo colorido. As ilustrações são lindas, lindas, lindas. E vai contar a história, ó. Olha aqui os boys com roupa de esgrima, ó. É, menina. Vai contar a história de uns meninos, na verdade, de um menino, tem um protagonista só, que ele quer se tornar lutador de esgrima. Tem um motivo específico pra isso, mas eu não vou contar pra vocês pra não perder a graça. Eu não li ainda. Não, mas tu vai amar, Deza. E assim, ele tem muita habilidade? Não. Ele tem... Como é que fala? Não sei. Quando a pessoa tem... Ele leva muito jeito pra lutar esgrima. Não, só que ele não tem a técnica exata, entendeu? Então, ele... Ele tem habilidade, mas não tem a técnica. É, então é isso aí. Ele tem habilidade, mas ele não tem a técnica. É, viu? Resolvi. Então, ele é muito bom, parabéns. Ele é muito bom, mas ele não tem a técnica exata. Aí, ele vai entrar num programa de bolsa de um colégio interno. Hum... E pra ele continuar nesse colégio interno, ele tem que participar da equipe de esgrima da escola. E nesse primeiro quadrinho, então, a gente vai ter as competições pra entrar nesse time da escola. Ele vai ter um menino aqui que vai incomodar bastante ele, eles vão ter que dividir o quarto. Gente, maravilhoso. Eu não entendo nada de esgrima, achei o máximo. Esgrima é essa coisinha aí, né? É, essa luta que eles botam aquela máscara e tem a espada. Ah, espada. Então, aqui fala muito sobre esgrima e eu achei legal porque eles usam palavras do francês. Hum... Vou adorar. É, tipo, no momento da luta, sabe? Tem palavras em francês, dependendo do movimento que eles fazem ali com a espada, sabe? Gente, é muito, muito, muito legal. Pelo jeito, não aprendeu nada. É muito bonito porque... As palavras que eu falo assim, uma? Ah, não é bem igual, não é beleza. Mas tem... Quando eu ler, eu vou falar pra vocês, tá? É. Aí tu fala, mas é muito legal. Acho que tem a Rete, se eu não me engano. A Rete, sei lá. Eu acho que tem. É bem legal, bem legal mesmo. Tô apaixonada. Ah, só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Esse é um quadrinho que ele para, assim, tipo, no melhor momento. Então, você tem que ler a continuação pra saber o que acontece. Que doído isso, né? É. Mas... Ai, eu tô muito ansiosa. É? Porque é maravilhoso. E já tem no segundo? Tá em pré-venda. Já garantiu o nosso. E a pré-venda vem com uma necessidade. Ah, já garantiu o nosso. Super bonitinha. Eles tão mandando brindos bem legais. Bem legais. Aí agora eu vou falar pra vocês de um outro quadrinho que a Deza ainda não leu. Depois a Deza vai... Ah, tem que ser isso aí? Não. Isso aí eu já li. Que foi o quadrinho que eu li com a galera do Catarse. Ah, eu ia ler, né? É. Mas de sério que não dava pra mim ler? Não é um quadrinho para jovens leitores. Parece, né? De ser super bonitinho. Com ilustrações fofinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é o caso, tá? Aqui em adoção, a gente vai ter a história da Knaia, que é uma menina peruana e ela é adotada por uma família francesa. Ah. Isso mesmo. E aí quando ela chegar na França, ela vai mudar a vida de toda a família, principalmente dos avós. Então aqui a gente tem um foco muito grande no avô, principalmente, que é o Gabriel. Ah, o vovô Gabriel. Vovô Gabriel. Exatamente. E assim, esse é um quadrinho que lá fora ele foi dividido em dois tomos. Ai, achei chique que tu cobriu essa palavra. Dois volumes. Ah, dois tomos. Mas a galera do quadrinho fala tomos. Ai, que fino. É porque em francês, se eu não me engano, se fala assim, dois tomos. Então, e esse quadrinho, eu acho que é francês. E nós temos um brinco chamado Gabriel, né? Temos, é verdade. Não tem nada a ver com esse Gabriel aqui. Beijinho no coração, amiguinho. Né? É, beijinho. Bom, enfim, aqui, ele lá fora, ele foi dividido em dois tomos. Aqui no Brasil, ele veio com um volume único. E assim, é tipo Fancy. Quando dá a quebra ali pro segundo tomo, tem uma mudança muito brusca na história, né? Porque ela para num momento assim, uou, muito importante. E aí quando vem esse segundo volume, que aqui é tudo inteiro, né? Mas a gente sabe que é exatamente ali na metade. É num livro só? Aqui é num livro só, mas lá fora foi em dois. E aí quando a gente vê que começa ali o segundo volume, tem uma mudança gritante. Então assim, teve gente do clube que amou esse quadrinho, teve gente que não gostou. Justamente por isso, porque a vibe da primeira parte é bem diferente da segunda. É que como é? E eu não posso ler. Acontece um plot twist no meio desse quadrinho que você vai ficar, oh my god. Ele é um quadrinho que assim, na minha opinião, eu achei que falaria sobre adoção, sobre né, receber um novo membro na família e tal. E não, ele vai falar sobre laços familiares, mas de uma maneira bem diferente do que vocês estão imaginando. É espetacular pra mim, foi 5 estrelinhas favoritado. Eu não posso ler. Não, né? Sob acompanhamento, quem sabe? Mas é muito bom. Ah, então eu queria te contar pra mim depois, fiquei curiosa. Tá, depois eu te conto. Então tá. Depois eu te conto. É muito bom, mas não criem expectativas de que ele é um quadrinho fofinho de aventura, porque não é isso. Parece. Ele vai falar... A capa aparece, né? A capa dele aparece. A capa aparece, mas ele vai falar sobre adoção num sentido bem diferente do que vocês estão pensando. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Por isso que é bom ver a faixa Itália, né, Ju? É. Porque a gente às vezes olha a capa, ai que bonitinho, vou ler. Parece fofo, não é fofo, gente. Meu Deus, você não pode ler. É. Queria uns que eu tive aí, né, Ju? É verdade. Que eu li. E esse quadrinho, ele foi assim, um bate-papo tão legal desde... A gente ficou duas horas falando sobre ele, assim, foi muito legal. Mas ele é exatamente muito adulto. Teve até alguém que comentou isso, que ele é um quadrinho adulto. Bom, vamos falar agora desse quadrinho aqui que só tu leste, eu não li ainda. Eu li. Eu tô desconforta com isso aqui, é quadrinho adulto que tu não tinha que ter lido, hein? Também é. Aham. Foi isso aí que eu tava falando agora. Com fins de um sonho, ó. O tempo está para acabar. Tu comprou e eu li. Só o que resta é o passado. Ele é um mangá publicado pelo maravilhoso Pipoca e Nankin. A gente ama. A mama é o Pipoca e Nankin. Sério, o Pipoca é maravilhoso. Meu Deus. E eu tô bem curiosa pra ler esse quadrinho. O que é que fala, Deza? Ah, essa história é muito bonita, Ju. Vai falando enquanto eu vou mostrar. Eu não posso falar. Porque se eu falar, eu vou entregar tudo. Tudo. E é perigoso. Mas fala detalhe, né? Ai, eu vou falar se eu gostei. Posso falar assim só, né? Não, eu acho que é legal tu fazer uma análise, uma breve análise. Assim, ó. É uma história de amor. Tá. Muito bonita. Triste, bonita. Aí eu não posso contar, porque daí eu vou contar tudo. Mas eu me apaixonei por essa história. Ó, vai contar a história de duas velhas amigas que aos 85 anos se reencontram para colocar a conversa em dia. Elas logo começam a pensar no rumo que teriam tomado caso tivessem se apaixonado uma pela outra em uma época que não tivesse relacionamento entre mulheres como um tabu. Ah, mas elas se apaixonaram, tá? Hã? Elas se apaixonaram? Sim, aqui tá dizendo que elas começam a pensar no rumo que teria tomado se elas tivessem... Tá errado aí? Ué. Aham. Que elas se apaixonaram. Não é se elas tivessem... Elas se apaixonaram. Tá, elas se apaixonaram e daí elas contam a história. A história. Ah, é lindo, lindo, lindo. É? Nossa, triste e lindo. Porém, que oco sofre de um transtorno neurodegenerativo. Sua mente começa a regredir pelas décadas anteriores. Hã? 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 Porque ia muito do passado ao presente. Ah, daí tu ficou confusa. Aí eu fiquei confusa. Aí eu fiquei confusa. Aí eu fiquei confusa quando acontece isso. Fico, aham. Mas a história é linda. Gostei. Vale a pena ler, Ju. Lê porque tu vai gostar. Lerei, gente. Lerei porque... É linda, linda. Eu amo os mangás do Pipoca. Eu acho que, assim, são sempre de alto nível. É aquela história de amor que eles deixam de coração, assim, partidinho. Não era quentinho? Partidinho. Pô, eu não posso falar. Partidinho. Tá bom, tá bom. Mas leiam, vale a pena. Tá bom. É aquele drama, tipo, dramalhão, Christine Han, né? Mas que a gente termina feliz porque foi uma boa história. Uma boa história. Mas não é um romance de hoje. Tá, entendi. Muito boa história. Bom saber. Tá? E agora a gente vai falar pra vocês de um quadrinho. Aham. Que desaleu. Ela falou, juta, esqueleto, maravilhoso. Aham. Aham. E aí o segundo volume já tá na Amazon. E é isso, gente. Eu li, me apaixonei, já quero comprar o segundo volume. Tem uma pessoa que vai gostar. Aham. É. E aí? Amiguinha. Que amiguinha? Advinha? Quem gosta de bruxinha? Uhum. Sabrina. Sabrina. Sabrina vai adorar. Ela já pediu emprestado. Não, ela pediu emprestado. Eu falei, minha filha, compra. Sabrina. Ela ouça o que custa emprestar. Sabrina. Olha o link aí embaixo, tá? Fala aí, querida. Business. Business. Como é que é? Business. 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 Dinheiro, querida, compra pelo meu link. Tu vai gostar. Tu vai gostar, gente. Estou falando, aliás, estamos falando de um menino bruxa. Menino bruxa. Também da Galera Record. Esse aqui é uma trilogia. Como eu falei pra vocês, o segundo volume já tá disponível no Brasil. Mas uma coisa que é legal é que esse livro, diferente de Fans, exatamente, ele tem começo, meio e fim. E olha, a gente começa que é terminar logo. Ai, meu Deus. É maravilhoso. Que maravilha, né? Vai contando um pouquinho a história, enquanto eu vou mostrando pra eles a edição. Ah, a história do menino, que na família dele, os homens eram metamorfos. É isso, né? Metamorfos. E as meninas eram bruxas. Isso. Só que ele nasceu com o dom errado. Isso. Ele nasceu com o dom de metamorfo. Não, ele nasceu com o dom de ser bruxa. Ele queria ser bruxa. Eu me enganei. Pera aí, foi no Falar Só que eu me enganei. Fala. Ele nasceu com o dom de bruxa. Isso mesmo. Ele queria ser bruxa. Por isso que o nome é o menino bruxa. O menino bruxa. Porque as bruxas fazem os feitiços e tal, e os meninos que são os metamorfos, pelo que eu entendi, eles meio que fazem a guarda ali da... A guarda das bruxas. Da vila ali que eles estão, né? Da vila dos bruxos, né? É. Só que ele não quer ser um metamorfo, ele quer fazer os feitiços dele. Não, é que ele já tinha, ele já fazia os feitiços, né? É, ele ficava... Ele não sei o que eu sei do dom. Não, e ele ficava escutando as aulas das meninas pra tentar reproduzir os feitiços, né? E no final ele deu tudo certo lá. Não, 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 não. Ai, tá vendo? Que coisa! Quase que eu falei tudo. Orra! Não, mas eu não falei. Só quase. Ainda bem que eu falei alto e cortei, né? Não, não, não. Meu Deus, que sem noção. Ai, eu não consigo, né, Ju? Pra que falar o sinal? Eu sou assim, mas eu sou assim. Gente, olha só, é maravilhoso. Eu sou transparente. É super divertido. Não, mas aí, isso é sacanagem com quem não leu e não sabe... Eu não consigo, eu não consigo fazer gatijo. Tu fala tudo, conta. Se tu quer ser uma youtuber que fala de história em quadrinho, tu tem que aprender. Eu tento. Não. Mas eu não consigo. É porque eu sou criança ainda, né? Eu acho que tu vai ter nove anos eternamente, Dê. Será? Eu acho, vocês acham? Já pensou que legal? Eu acho que tu vai ter nove anos eternamente. E aí, como é que vai ser? Vai ser sempre assim? Eu vou tentar, né? Pra isso eu tô aqui aprendendo contigo, mas é difícil. Eu gosto, né? A galera gosta. Eu gosto, eu gosto. Eu me controlo, tá? Eu tento, né? Ai, gente, não dá vontade de desmagar, tipo, tem? Até agora tá brigando comigo, porque eu falo muito. Ai, eu amo. Eu não olho os pezinhos. Vamos jurar, não? Vamos lá. Ó, gente, menino bruxa, maravilhoso. Maravilhoso. Ilustrações lindas, lindas, lindas. Dez churrinhos. Dez, você dava mil. É assim, ó. É aquela historinha que te envolve. Ela tem aquela pegada... Gostosa. Parece folclore, né, Ju? É. Me lembrou desse jeito de folclore. Não, me lembrou fantasmas. Sabe aquele livro, o HQ Fantasma, assim, que entra na história? É isso aqui. É lindo. Eu só tenho uma reclamação a fazer e uma reclamação bem séria com relação à edição. Ah. Galera, recorde. Putz, cara. Eu vi. Pô, livro é novinho, tá? E eu pensei assim, ó. E já tá com descascado. Eu pensei assim, ó, tu vai brigar comigo, mas é que fui eu. Não, ele já chegou, assim. Eu até pensei em reclamar na Amazon, mas, ah, deixei pra lá. Mas eu fiquei chateada, não gostei disso aí, não. Descascando, né? Reparem. Ó, aqui diz assim, ó. Nesse livro você vai encontrar magia e segredos, perigos e redenção, descoberta e aceitação e quebra de padrões de gênero. E é exatamente isso. Exatamente isso. É um livro maravilhoso, divertido, leve e a próxima capa eu vou botar aqui pra vocês é aquela amiga que ele faz, sabe? Aham. É com ela? É com ela. É os dois na capa. Tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Amiguinha dele, né? É. Gente, é muito legal. Ah, é muito legal. Leia o Menino Branco. Eu li num dia só, numa tarde só. É. Galera Record tá mandando muito bem nos padrinhos. Eu já quero vários porque ele tem também um que fala que é o Menino Peixe. Tem... O Menino Peixe? É. Alguma coisa assim. Eu vou botar a capa aqui pra vocês. E tem um outro também que eu quero muito que é... Ah, é alguma coisa a Menina do Mar. Aham. A Garota do Mar, eu acho. Também vou deixar a capa aqui pra vocês. Todos da Galera Record. E assim, todos que eu li... Valeu a pena. Valeu a pena. Então... Mil churrinhos aí. Uh, tô sentindo que... Temos aí uma nova editora queridinha de HQ. Sá, olha o link aí, tá? Sá. Aham. Não custa, né, Sá? É, Sabrina, dá licença na cara. Oh, pelo amor de Deus. Valeu. Vai, é bom. Não é? É, isso aí. Vamos canturar aqui, Deus. A gente até empresta, mas primeiro compra pelo link, tá? Aí a gente empresta. Depois a gente empresta pra ti. Né? Não custa, né? A gente tá amiguinha. Vamos nessa? Vamos nessa. Um super beijo e até a próxima. Tchau.